Boa noite, é com muita honra e muita alegria que damos início a essa live em celebração ao centésimo décimo segundo aniversário da imigração japonesa no Brasil. Em nome da Japan House e também do Bunkyo e do Kenren que nos apoiam nesse evento, eu gostaria de agradecer a atenção de todos os que nos assistem e dar as boas-vindas aos convidados da nossa conversa de hoje, Brasil e Japão, um elo centenário. Nos honram com a sua presença o embaixador Rubens Recupero, presidente honorário da Japan House, São Paulo, e o desembagador Kazuo Atanabe, integrante do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. Para saudá-los e falar sobre a data que comemoramos hoje, vamos ouvir as palavras do senhor Eric Klug, presidente da Japan House, do senhor Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo e do senhor Yasushi Noguchi, consul-geral do Japão e São Paulo. Olá, meu nome é Eric Klug e eu gostaria de, em nome da Japan House, São Paulo, mandar um grande abraço e felicitações a todas e a todos pelo aniversário da imigração japonesa no Brasil. Imigração que foi tão importante na formação dos valores e do caráter do povo brasileiro. É uma honra maior ainda tendo esse evento virtual, devido ao isolamento, as presenças ilustres do embaixador Rubens Recupero, desembagador Kazuo Atanabe e nossa querida jornalista Thais Oyama. Esse evento só foi possível com o apoio do Bunkyo, consulado japonês em São Paulo, e do Kenren. Então eu desejo a todas e a todos um ótimo evento, uma ótima conversa e que a gente consiga refletir um pouco nesses momentos tão difíceis e para estar junto de novo, fisicamente, quando a pandemia acabar. Um abraço e bom evento. Boa noite, eu sou Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social Bunkyo, que neste ano completa 65 anos desde a sua fundação. Nós do Bunkyo estamos muito honrados e felizes com esta comemoração dos 112 anos da imigração japonesa ao Brasil, junto com a Japan House São Paulo, que representa o Japão contemporâneo. Muito honrado e grande prazer com a presença nesta noite das duas grandes ilustres personalidades da nossa sociedade. Embaixador Rubens Recupero, atual presidente da honra do Japan House e, recentemente, condecorado com a maior honraria do governo japonês, grande conhecedor da cultura japonesa. O segundo é o nosso querido desembargador, professor Kazu Watanabe, primeiro desembargador Nikkei e, atualmente, conselheiro do Bunkyo. Agradeço muito a presença do consul-geral do Japão e São Paulo, senhor Yasushi Noguchi, grande e incansável apoiador da nossa comunidade. Agradeço muito pela presença de todos vocês e aproveitem as palestras. Boa noite, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de expressar meu sincero agradecimento para organizar o evento, para comemorar o dia da imigração japonesa no Brasil. Quero parabenizar os esforços do novo presidente do Japão de São Paulo, senhor Eric Krug. Eric Krug é muito novo, mas é muito ativo, apesar da esta situação, da dificuldade do novo coronavírus. E também, hoje, estamos contando com a presença do embaixador Rubens Recupero, desembargador Dr. Kazu Watanabe e também da senhora Taiso Oyama. A imigração japonesa tem história de 112 anos e, durante esses anos, os imigrantes japoneses, descendentes japoneses, antepassados japoneses fizeram muitos esforços para melhorar o Brasil em muitos campos. No campo da agricultura, no campo de medicina, no campo de esportes, artes, universidades, academia, mundo jurídico e estamos muito orgulhosos dessa contribuição japonesa aqui no Brasil. E também quero agradecer ao povo brasileiro para receber bem a imigração japonesa aqui no Brasil. Graças ao povo brasileiro, os japoneses níqueis, estamos muito felizes morando aqui no Brasil. Graças a essa história da imigração japonesa aqui no Brasil, Japão e Brasil têm relações muito especiales de amizade. Espero que essa amizade vai continuar eternamente. E quero, sim, manifestar que é muito significativo que o Japão São Paulo organize este tipo de evento para comemorar a imigração japonesa aqui no Brasil. Quero desejar o sucesso do evento de hoje e quero desejar a todos vocês presentes aqui a felicidade e prosperidade e muita saúde. Muito obrigado por tudo. 18 de junho de 1908, no Porto de Santos, terminava uma longa viagem. Depois de dois meses cruzando oceanos, 781 homens e mulheres japoneses desembarcavam numa terra quente, com uma comida estranha e uma língua que eles não entendiam. Isso aconteceu 112 anos atrás. E o país, que para muitos imigrantes seria um destino temporário, virou sua pátria de adoção. Uma pátria que eles ajudaram a moldar e a mudar para melhor. A contribuição dos japoneses na área da agricultura é sempre lembrada porque foi graças aos primeiros imigrantes que o Brasil conheceu. Por exemplo, a soja, que ainda hoje é o produto mais importante da pauta de exportações do país. Mas foi também graças aos pioneiros japoneses que desenvolvemos novas máquinas, novas tecnologias e novos métodos de cultivo. Isso foi possível, entre outras coisas, por causa da importância que os imigrantes sempre devotaram à educação dos seus filhos e dos seus netos. Para muitos niquês, as escolas de agronomia foram as portas de entrada para o ensino superior. E muitas vezes eles só puderam atravessá-las graças ao sacrifício dos pais e dos irmãos mais velhos. É desse legado e de como ele pode continuar contribuindo para o crescimento do Brasil que vamos falar hoje nessa live. Eu lembro a todos que nos assistem que vamos reservar os últimos minutos do nosso encontro para que os participantes possam mandar perguntas e possam ter respondidas as perguntas que eles enviaram pelo chat. E eu gostaria de começar perguntando ao professor Kazuo Atanabe. Professor, boa noite e muito obrigada por estar conosco. O senhor nasceu em Bastos e foi o primeiro juiz de direito descendente de imigrantes japoneses no Brasil. Como foi para o senhor e para sua família cumprir essa trajetória, professor? Boa noite, jornalista Thais, meu amigo embaixador Ricupero e todos os ouvintes, acompanhantes dessa live. Bem, eu me formei no curso ginasial em Bastos. Eu vim para São Paulo com 15 anos de idade e fiz o colegial aqui e ingressei na faculdade em 1955. Foi exatamente a turma do embaixador Ricupero. Nós nos conhecemos há 65 anos, portanto. E durante a faculdade que eu consegui determinar a vocação minha, eu vi que não serviria para política, não serviria para advocacia. Eu não tenho um espírito assim empreendedor, mas comercial. Eu preferi seguir a magistratura, isso foi em 62. Foi uma tentativa, achava que muitos amigos meus me diziam, olha, não vale a pena porque há discriminação, a magistratura é dos quatrocentões, vai ser difícil. Falei, bom, mas vou tentar e acabei tendo a sorte e ingressei no segundo concurso em 62. Essa foi mais ou menos a trajetória rapidamente traçada da minha vida. Em algumas famílias japonesas, professor, acontecia de os irmãos mais velhos se sacrificarem pelos irmãos mais novos, porque alguém tinha que continuar trabalhando para que os irmãos pudessem estudar. Foi o caso da sua família ou de alguém que o senhor conhece? Exatamente. Na verdade, a maioria dos irmãos, após a fase inicial de trabalho em fazenda de café, minha família ficou numa fazenda da região mojiana durante seis anos. Conseguiram amelhar um pequeno peculio e compraram uma pequena propriedade em bastos. mas não dava para enriquecer. Todos os membros da família tinham que trabalhar. E eu me lembro quando criança ouvia meus pais e os vizinhos dizerem, olha, nós vamos viver de inchada, mas os nossos filhos vão ter que viver de caneta, de pena. Já sonhavam com a ascensão social. E como todos os filhos não poderiam prosseguir os estudos até o curso universitário, normalmente o mais jovem, eu era filho caçula, né? Era privilegiado, todos se empenhavam, trabalhavam para poder sustentar esse único membro ou alguns membros, os mais jovens, né? Poderem continuar os estudos e terminar o curso universitário. Isso aconteceu com muitas famílias. Inclusive, o professor Koke Uehara, né? Que é professor emérito da Politécnica, ele é filho caçula também, ele foi apoiado pelos seus irmãos. E esse modo de pensar era predominante, vamos dizer, na chamada colônia japonesa daquela época. Então, nós somos produtos do trabalho, do esforço dos pais e dos irmãos. E por isso nós temos um grande sentimento de gratidão em relação a eles todos. Obrigada. Embaixador, novamente obrigada por estar conosco essa noite. Então, enquanto o seu colega, futuro colega, a professora Tanabe estava lá em Bastos, o senhor estava em São Paulo, né? Se eu estou certo, está falando italiano em casa, no muito italiano bairro do Brás. O senhor tinha algum contato com os descendentes japoneses naquela época, embaixador? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cazu, meu amigo de 65 anos. Para mim, eu queria, antes de responder a sua pergunta, dizer que é uma honra eu poder participar não só dessa comemoração, mas até de estar aqui na Japan House desde o início, né? Eu me sinto sempre privilegiado de ter sido convidado a participar desse grande empreendimento desde a origem, né? E, de certa maneira, Isabe, eu consigo compreender bastante, pelo menos parcialmente, a perspectiva dos descendentes de japoneses, porque eu também tenho uma história um pouco parecida, né? Eu sou descendente de imigrantes italianos, nasci aqui no bairro do Brás, né? Porque a minha família veio diretamente para a cidade, mas, como os imigrantes japoneses, a minha família era muito pobre, né? Os meus parentes eram todas pessoas que trabalhavam com as mãos. Mesmo o meu pai era de profissão serralheiro, né? Eu cresci no bairro do Brás, eu nasci em 37, nessa época ainda era um bairro muito marcado pela imigração. Tanto italiana como no lugar que eu morava, perto da rua Caetano Pinto, Carneiro Leão, havia muitos espanhóis também, né? Muitos andaluzes, né? Japoneses não havia naquela época, né? Mas eu comecei a entrar em contato quando eu ia ao cinema no bairro da Liberdade, sabe? Porque eu gostava de cinema desde muito cedo. E é curioso que, no tempo em que eu era menino, no final dos anos 40, começo dos anos 50, havia muito mais lançamentos de filmes japoneses em São Paulo do que hoje em dia, sabe? Muita gente que vai me ouvir aqui talvez nem acredite, mas havia semanas em que se lançavam três ou quatro filmes japoneses novos. E isso tudo vinha apresentado nos jornais, né? Eu tenho saudades desse tempo porque foi uma pena, né? Que hoje em dia, com essa comercialização de massa, isso se perdeu, né? E depois também no ginásio, né? Eu tive muitos colegas, né? Que eram de origem japonesa. E quando eu ia ao bairro da Liberdade, eu me lembro até a primeira vez que um amigo meu, que tinha muito gosto pela cultura japonesa, ele queria aprender aquela esgrima japonesa, né? Me convidou pra irmos comer num restaurante japonês, né? E eu me lembro que eu extraí muito, sobretudo, aqueles pratos que levavam alga, né? Foi a minha primeira... Hoje todo mundo conhece, né? Cozinha japonesa, mas naquela época, se alguém dissesse que São Paulo ia ser uma das metrópoles da culinária japonesa, ninguém acreditaria, né? Você vê como, de fato, a cultura japonesa hoje faz parte da nossa cidade, né? Obrigada, embaixador. Eu queria só voltar um pouco ao que o professor Atanabe falou. Ele tava dizendo da gratidão dele pelo sacrifício dos mais velhos e dos irmãos e falou nesse sentido de comunidade, nesse senso coletivo. Professor Atanabe, o senhor sabe de onde veio isso? Isso é resultado de quê? Esse senso de comunidade? Eu vivi esse espírito coletivo na minha infância, né? Eu acho até que eu assimilei essa cultura através dos poros, não pela mente, pelo convívio diário com as pessoas, etc. Mas, a certa feita, eu perguntei a um professor universitário, professor da Universidade Keio, do Japão, a respeito do espírito coletivo japonês. Aí ele me explicou o seguinte, que isso viria da cultura do arroz. Mas por que seria isso? Então, ele explicou que, como o Japão tem área agriculturável muito limitada, a cultura do arroz, os agricultores ocupam uma área pequena, coletivamente, eles dividem, eles chamam de tambor em pequenas áreas, né? E todos trabalham morando numa espécie de vila. E esses tambor, áreas de cultivo, precisam do sistema de irrigação e apenas um curso d'água. E se não houver espírito coletivo e aproveitar esse recurso natural coletivamente, quer dizer, ninguém se apropriar com exclusividade desse recurso natural, quer dizer, toda a comunidade não consegue sobreviver. E essa condicionante geográfica foi determinando a necessidade de trabalho mais conjunto, coletivo. E essa história repetida durante 500 anos, 600 anos, até mil anos, tem que formar uma cultura coletiva e se consolidar em definitivo. E a gente percebe isso no Japão hoje, né? Quer dizer, inclusive, no combate à pandemia da Covid-19, a gente percebe que é muito mais fácil controlar uma comunidade que tem espírito coletivo do que uma comunidade que tem espírito mais dispersivo, mais individualista, né? É verdade. Essa foi nova. Não, sobre isso, é muito interessante, o embaixador Recupero está acompanhando muito de perto também a pandemia e as suas evoluções nos diversos países. E como ele conhece muito o Japão, eu queria perguntar justamente sobre isso. O Japão foi atingido logo no início da epidemia por causa dos seus laços estreitos, proximidade com a China, né? Mas no início do mês encerrou o estado de emergência com um número relativamente baixo de mortes. e muita gente atribui sucesso do modelo japonês a esse sentido de comunidade que o professor Watanabe falou. Será que teria algo que os japoneses poderiam ensinar ao Brasil, o embaixador, e que poderia contribuir de alguma forma para diminuir, amenizar os efeitos da pandemia? Olha, Thais, eu respondo pela afirmativa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos muito o que aprender da cultura japonesa. Eu me lembro isso que o Kazoo contou, a história dele pessoal. Eu quero até partilhar isso com vocês. A primeira vez que eu ouvi essa história foi em 2008, no centésimo aniversário da imigração japonesa. Por acaso, eu estava em Ribeirão Preto, o Kazoo também, e participamos de um evento de comemoração aos 100 anos da imigração japonesa. Estava presente também um outro desembargador de origem japonesa, como o Kazoo. E durante a nossa conversa, eles contaram essa história que me impressionou muito. Porque, embora outras comunidades tenham algumas das qualidades que a comunidade japonesa tem, por exemplo, nós sabemos que algumas comunidades também dão muita importância à educação, ao estudo, como maneira de promoção. Não são apenas os japoneses. Agora, essa característica do sacrifício de algumas pessoas da família para que alguém possa estudar, isso é muito raro. Eu confesso que nunca vi em nenhuma outra comunidade. Eu acho que isso, como disse o Kazoo, explicou dessa história que tem a ver com a cultura do arroz. E é interessante o que está acontecendo no Japão de hoje. Porque, como você disse, o caso do Japão, hoje em dia, é discutido até em revistas científicas. Porque é considerado um êxito difícil de explicar. Porque, veja o seguinte, o Japão é um país que tem uma população grande, 140 milhões, creio. É vizinho à China, tem uma ligação muito estreita, recebe muita gente da China. É o país do mundo que tem a população mais envelhecida. Portanto, pouca gente se lembra disso. É mais que a Itália. Portanto, é uma população particularmente sujeita a esse tipo de vírus. No entanto, como nós sabemos, o número de casos foi muito menor. E, até agora, eu vi um número ainda no dia de hoje. Você sabe que o Japão não chegou a ter nem mil mortos. Nem mil mortos. Comparemos com São Paulo. São Paulo tem 40 e poucos milhões de habitantes. Portanto, muito menos que o Japão, o estado de São Paulo. E São Paulo já está com mais de 10 mil mortos. Então, a gente vê o que explica isso. Então, há várias tentativas de explicação. Mas as melhores têm a ver com a cultura japonesa. Entre elas, por exemplo, esse hábito japonês de usar máscara. Que, por sua vez, é um reflexo da preocupação com os outros. Porque a máscara, como nós sabemos, não protege tanto a gente que usa. Protege os outros do contágio. Então, essa preocupação com os outros faz com que, no Japão, praticamente 100% da população utilize máscara. E, mesmo antes, já havia esse hábito. Em questões, quando a pessoa tinha um resfriado, alguma coisa assim. Outra é esse distanciamento. Por exemplo, o respeito, as pessoas se saudam sem necessariamente dar a mão. Outro traço que eu acho muito importante é o respeito pelo conhecimento e pela ciência. No Japão, seria inconcebível pôr em dúvida uma diretriz científica. Então, todo mundo obedece, tem aquela disciplina. Eu acho que, em todos esses traços, nós deveríamos procurar meditar. Porque essas coisas se aprendem. É verdade que, na cultura japonesa, se transmite de pai a filho. Mas, em algum momento, como contou o Kazu, isso começou com a cultura do arroz. Não há por que nós não possamos aprender também pela escola a ter mais disciplina social, mais apreço pelo conhecimento, pelas lições da ciência. Eu acho que são qualidades que a gente deve estudar e imitar. Obrigada, embaixador. Professor, o senhor concorda? O senhor acha que tem algo que a gente possa importar desse modelo bem-sucedido do Japão para o combate à pandemia? Olha, eu acho que a formação de uma cultura, de uma nação, leva muito tempo. para importar, eu acho difícil importar o modelo cultural de um povo. O problema é organizar, passar a organizar a nossa sociedade de tal forma que estimule a criação desse espírito coletivo, do respeito ao próximo. E a gente percebe que a população brasileira é muito heterogênea. Então, nós temos uma classe bem formada, de concursos, com uma formação acadêmica melhor do que a grande maioria, esse segmento pratica, eu acho que já pratica essa cultura coletiva. Agora, como há essa diversidade, diversidade de um país continental com várias habitantes com perfis diferentes, eu acho difícil a gente trazer a experiência de um outro povo. Nós temos que pensar que como construir é uma espécie de engenharia social. Eu, por exemplo, na área jurídica, tento, ultimamente, eu estou mais voltado à tentativa de formação da cultura da paz. Nós temos a cultura do litígio, mas não temos a cultura da solução pacífica dos conflitos. A mediação, conciliação, essa está sendo a minha batalha atual, tanto nas academias como também em câmaras de mediação e arbitragem. Mas eu percebo que é muito difícil, por exemplo, a arbitragem é muito assimilada ao processo judicial, só que quem decide é um juiz privado. A arbitragem, de alguma forma, eu posso dizer que já decolou aqui no Brasil. Mas a mediação, a conciliação, que são métodos de solução amigável de conflitos, está difícil de emplacar. Nós, por exemplo, na Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem da Fiesp, nós lançamos, há cinco anos atrás, para tentar estimular a cultura da paz, o Pacto de Mediação. Foi um sucesso, sucesso no sentido que o evento teve participação de muita gente, muitas empresas, muitos representantes de entidades de classe, advogados. Mas, depois de cinco anos, qual é o resultado? Pequena quantidade de soluções amigáveis nós estamos vendo. O que é uma pena, professor, porque cultura da paz e esforços para mediar são artigos que estão muito em falta hoje em dia. E tanto o senhor, que é um grande especialista nesse assunto da mediação, o embaixador Recúpero também, como diplomata e ministro que foi, também conhece a arte da conciliação e a busca pelas convergências. Eu queria saber dos senhores o que é preciso, na opinião dos senhores, para que o Brasil consiga buscar unidade e uma saída para a radicalização que a gente vive nesse momento. Talvez começando com o embaixador e depois voltando, por favor, para o professor Watanabe. Muito obrigado. Olha, antes de falar sobre essa pergunta específica, eu gostaria de comentar o que o Kazu acabou de dizer. Ele, indubitavelmente, tem razão. A nossa experiência é diferente da japonesa, primeiro porque é um país muito mais jovem, uma realidade muito mais heterogênea, uma nação em construção. Agora, um exemplo que eu gostaria de lembrar, que nos dá uma certa esperança, é o do próprio Japão. Porque o Japão, no século XIX, até uma certa época, era um país fechado, que vinha do passado. Quando ele foi obrigado a se abrir ao mundo, até por pressão das grandes potências, o que é que ele fez? Ele teve aquela sabedoria, que, curiosamente, os outros asiáticos não tiveram a mesma experiência feliz, porque acabaram dominados pelos ocidentais. Mas o Japão procurou aprender o que havia de bom no Ocidente. Embora o Japão nunca tenha perdido aquele orgulho da sua própria cultura, ele mandou, como nós sabemos, milhares e milhares de estudantes que foram para a Alemanha, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos, e que aprenderam como a economia era organizada nesses lugares, como é que estava organizada a pesquisa científica, a tecnologia. Isto é, o Japão era um país que tinha e que tem uma cultura muito rica, mas faltava a ele aquela dimensão da tecnologia moderna, da ciência moderna. Mas ele aprendeu em pouco tempo, porque ele mandou esse pessoal, até durante muito tempo se dizia, eu me lembro quando eu era menino, depois da guerra, quando começou a vir os primeiros produtos japoneses, se dizia que o Japão imitava os produtos em outros lugares. E no começo foi assim, até que depois o Japão começou a produzir a sua própria tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso é que é claro que nós temos um ponto de partida desfavorável em relação ao Japão, porque o Japão já partiu de uma cultura rica e sólida, a nossa é ainda uma cultura em formação. mas o caminho para a gente melhorar é a educação, compreendo? E aí eu vou responder também a sua mesma pergunta que você fez. Eu acho que a educação é o melhor meio de pouco a pouco mudar a sociedade. É claro que leva tempo, porque a educação tem que começar até do pré-natal, tem que começar bem da criança pequena, mas certos valores, como, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente, a cultura da paz a que o Cazu se referiu, de buscar o entendimento, pode-se ensinar na escola. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi com muita admiração, porque eu morei nos Estados Unidos como diplomata várias vezes, é que na cultura de origem inglesa, tanto na Inglaterra como no Canadá, nos Estados Unidos, eles ensinam a criança, desde a escola primária, a aprender a debater. Eles têm debates com crianças pequenas, porque o debate tem que ter certas regras. você não pode falar todo mundo ao mesmo tempo, quando alguém fala, o outro escuta, ninguém pode monopolizar o tempo todo, não se pode ofender, tem que ter um árbitro que dirija o debate. Mas é interessante de ver, porque eu cheguei a ir às reuniões de pais e mestres, quando meus filhos estavam na escola, e é impressionante, crianças de 9, 10 anos de idade têm uma capacidade de debater que nós não temos nem na Câmara dos Deputados. Mas, como você vê, se aprende na escola. É que nós não temos isso no nosso sistema. Então, eu acredito que nós temos que, desde cedo, começar a ensinar essas coisas, o antirracismo, o cuidado com o meio ambiente, a busca sempre do entendimento, da unidade, porque as divisões são respeitáveis até um certo ponto, mas dentro do respeito mútuo, da consideração dos outros pontos de vista. Então, eu acredito muito, sabe, no valor transformador da educação. porque, no fundo, o que é a vida humana? A vida humana é uma escola permanente, é um aprendizado permanente. Nós estamos... Eu estou com 80 e muitos anos e, a cada dia, eu estou aprendendo coisas novas, inclusive, a participar de um Zoom como esse. O senhor está saindo muito bem, embaixador, eu devo dizer. Mas era isso que eu queria dizer, que a educação é que nos transforma, compreende? E a esperança é a educação. É claro que vai levar tempo, gerações, mas tem que se começar em algum momento. Não vai acontecer por um milagre. nós não vamos mudar, acordar um dia e, de repente, descobrimos que nós somos japoneses. Isso não vai... Nem é o que a gente quer, porque, como disse o Kazu, nós temos que criar a nossa própria cultura, com os nossos diferentes elementos de formação. mas isso leva tempo, né? Verdade. Professor Atanabe disse isso, que cultura não se importa, né? Mas, de alguma forma, os valores que se enraizaram aqui no Brasil com os imigrantes, o senhor acha que, de alguma forma, eles poderiam servir para contribuir, para amenizar essa polarização, essa radicalização que a gente está vendo agora, professor? Bem... Isso é difícil, porque o Japão também teve sua época de fanatismo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, na origem dessa guerra, nós encontramos muito radicalismo, né? Principalmente por parte dos militares, etc. Então, eu colocaria a minha colocação da seguinte forma. Eu acho que há muitas contribuições que os imigrantes japoneses trouxeram, mesmo em termos de valores culturais, que já se incorporaram à cultura brasileira, à sociedade brasileira. Então, por exemplo, na agricultura, por exemplo, uma coisa interessante que eu aprendi lendo especialista, é de que, além daquilo que se apregou, da dedicação, do esforço, da organização, das técnicas, né? Uma contribuição muito grande que os agricultores trouxeram diz a respeito à produção de coisas que o Brasil não produzia, ainda não tinha, na área principalmente de hortaliças, né? De frutas, e isso... Será que perdemos a professora ou só eu que não estou ouvindo? Como? Eu estou... Está ruim a minha transmissão? Eu estou ouvindo. Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Pois bem. Então, uma observação que eu ouvi, não de um japonês, mas de um professor, não Nikkei, é de que a grande contribuição foi através dessa produção, da ampliação dos produtos, né? E o fornecimento à sociedade brasileira desses produtos, uma grande contribuição foi a mudança do hábito alimentar dos brasileiros, que até então não comiam muitas hortaliças, né? Muitos legumes, muitas frutas. O japonês, pelo trabalho no trabalho, esse trabalho de ruptura, vamos dizer assim, da monocultura do café, né? Para uma produção variada, trouxe esse tipo de contribuição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitos valores culturais já estão incorporados na sociedade brasileira. E esse é um aspecto que eu acho extremamente fantástico, né? Por exemplo, quando eu era criança, judô, por exemplo, era um esporte exótico. Os brasileiros viam os jovens vestidos de kimono e tudo isso, achavam uma coisa estranha, mas hoje é esporte nacional. Hoje representa o Brasil o judô. É assim que com o karatê, outras coisas, até o baseball. O baseball é da origem americana, mas os japoneses trouxeram aqui para o Brasil. E essas contribuições são extremamente importantes. Então, eu não diria ensinar alguma coisa, mas, enfim, a gente talvez possa multiplicar esse tipo de absorção pela sociedade brasileira de valores culturais que já são praticados aqui no Brasil pelos descendentes de japoneses. Obrigada, professor. Antes de dar continuidade para a sua resposta, eu queria lembrar a nossa audiência que a gente está aberto a perguntas pelo chat e daqui a pouco a gente vai selecionar algumas para fazer para o professor Atanabe e para o embaixador. Mas eu queria, já que o senhor falou nesses valores e nessa evolução, eu queria perguntar para os senhores. A gente está comemorando agora 112 anos e daí nisso houve uma miscigenação natural ao longo desses 112 anos, que só tem de aumentar, e com ela os traços fisionômicos dos niquês, mesmo a língua, tudo isso vai evoluindo, vai mudando nessa dinâmica com o passar das gerações. Então, minha curiosidade é saber como é que o senhor acha, professor, começando pelo senhor, por favor, como o senhor acha que vai ser o Nikkei nos próximos 112 anos? A gente não vai estar aqui para ver, mas a gente pode pensar nisso. A expressão Nikkei originariamente significa que é a descendência japonesa. Mas eu acho que com esse fenômeno da miscigenação que você mencionou, aliás, os índices são fantásticos. Doutor, na minha geração, que é de segunda, que é Nisei, a miscigenação é da ordem de 6%. Mas na terceira geração, que é a geração de Sansei, a miscigenação passa para 42%. E na quarta geração, que é a geração dos meus bisnetos, já tenho de quarta geração com pessoas de idades mais avançadas, o índice de miscigenação é de 62%. Isso significa que a população nipo-brasileira está mudando de perfil em termos raciais, tem traços raciais diferentes, vários mestiços. Hoje, o número, calcula-se a população em 1 milhão e 900 mil total. Eu estimo em mais de 500 mil os descendentes de japoneses que têm traço mestiço. Então, hoje, o conceito de Nikkei, eu procuro separar do conceito sanguíneo. Eu elimino o aspecto sanguíneo e eu acho que o conceito tem que ser cultural. Quer dizer, aquele que tem alguma afinidade com os valores culturais japoneses, que tem simpatia, que tem parentesco, já esteve no Japão, estudou, embora não tenha se casado com um japonês ou japonês, mas pratica cultura japonesa e são nisseis, são niqueis. Então, o conceito é mais cultural do que sanguíneo. Então, esse é um aspecto que eu acho que é extremamente importante a gente... Por exemplo, eu considero o embaixador Recupero um niquei também. Sem dúvida. Ele é o presidente honorário. Então, quantas coisas, quantos valores culturais ele não mencionou aqui, valores japoneses, que ele admira e certamente pratica. Então, ele talvez seja mais niquei do que nós. É verdade. Embaixador Niquei, então. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, embaixador Niquei, Rubens Cicupero, uma dúvida que veio do nosso ouvinte, Rodrigo Leme. Ele pergunta... Ah, na verdade, é para o professor Atanaba essa pergunta. Se nessa época que as famílias niqueis começaram a mandar seus filhos para a universidade, se havia pressão dos pais para que eles escolhessem cursos de exatas, e biológicas nessa área? Não havia pressão. Mas havia uma... Talvez uma falsa concepção de que... Eram as áreas que não exigiam muito a língua portuguesa, como a engenharia, a medicina, a odontologia, em comparação com áreas de humanas, era mais fácil para o ingresso. Então, não que houvesse uma pressão. Os meus pais não me indicaram nenhuma professora. Você faça o que achar que deve fazer. E, no início, a minha vontade, por exemplo, era a de ser físico, professor de física, não de educação física, de física. mas acabei indo para o curso de Direito, porque, ao longo da minha formação, fui lendo livros, tendo contato com amigos, tendo informações sobre várias áreas, várias profissões, e acabei achando que a direita que me servia. Mas não havia uma pressão naquele sentido. O que havia é essa avaliação de que a área de exatas era mais fácil para o Nikkei, por causa da dificuldade de domínio da língua portuguesa. da língua portuguesa, entendo. Embaixador, eu pulei o senhor, mas tenho uma pergunta para o senhor, e tem também a possibilidade de o senhor continuar respondendo aquela mesma questão anterior, que era sobre o futuro, daqui a 112 anos, dos Nikkeis, ou dos descendentes. Essa é uma. E a outra é da ouvinte Gabriela Bacelar, é como está hoje a relação entre o Brasil e o Japão. Essa pergunta é para o senhor. O senhor escolhe e se responde as duas, ou uma das duas? Olha, eu vou tentar responder as duas, porque a primeira pergunta me interessa muito pessoalmente como uma pessoa também que tem origem estrangeira, que não sou de formação de família luso-brasileira. Eu penso muito sobre isso, sabe? Porque também como ítalo-brasileiro, digamos, eu me sinto uma minoria, porque, embora haja muita gente no Brasil descendente de italianos, há números assim de milhões e milhões, são muito poucos aqueles que ainda falam a língua, depois de várias gerações, porque é uma imigração mais antiga. a imensa maioria dos brasileiros descendentes de italianos tem uma vaga noção de que os antepassados vieram da Itália, mas a maioria não sabe nem qual é a região. Agora, como muita gente quer ter a nacionalidade por causa das facilidades da União Europeia, as pessoas às vezes acordam para isso e não sabem direito qual é a origem da família. Então, o que eu acho, pessoalmente, saber que, com o tempo, a tendência natural vai ser um certo esmaecimento da influência inicial. Agora, eu acho que seria muito importante manter o contato com a cultura, com a cultura de origem. Não digo que necessariamente a língua, porque a língua é mais difícil, né? É o ideal. Mas, não podendo ser a língua, pelo menos aqueles valores de cultura. Por quê? Porque eu acho que nós enriquecemos quando temos valores de várias culturas, a japonesa, mas a italiana, a alemã, a árabe, né? Os judeus que trazem tanta coisa importante, né? Todas as culturas nos tornam mais ricos, né? Do que nós ficarmos apenas com aquela cultura insular só nossa, né? Que não tem a influência dos outros, né? Então, eu acho que seria importante que se mantivesse o interesse. E, como disse o Cazu, para isso não precisa ter sangue japonês ou sangue italiano, né? Tem gente que adora a Itália, adora a cultura italiana, e não tem absolutamente nenhuma ascendência italiana, né? Basta se identificar com a arte, né? Com a música, com a pintura. Então, são valores que transcendem o conceito propriamente de sangue, né? Agora, quanto à pergunta da relação com o Japão, eu vejo esse momento muito favorável, sabe? Porque nós tivemos momentos que foram extremamente propícios. Por exemplo, pouca gente sabe no Brasil que se não fosse a ajuda do governo japonês, o Brasil hoje provavelmente não seria um dos maiores exportadores de soja e de milho. Porque tudo isso, como se sabe, é cultivado no cerrado. E o cerrado ninguém queria. Eu posso dar meu testemunho porque eu fui voluntário, eu fui para Brasília quando Brasília foi inaugurada. Naquele tempo, você podia comprar, com meia dúzia aí de reais, você podia comprar em enormes extensões de terra de cerrado, em Goiás e Mato Grosso, e ninguém queria. Porque se considerava que não servia para nada, né? Era uma terra muito pobre. Foi o governo japonês, através da agência, a JICA, né? Japan International Cooperation Agency, que fez um acordo com o governo brasileiro no começo dos anos 70, que, na minha opinião, foi o melhor programa de cooperação técnica que o Brasil jamais teve. Entende? Nada se compara a esse programa. Ele durou anos e anos. Por sorte, foi na época que o Brasil tinha criado a Embrapa. Então, havia aqui quem podia receber aquela ajuda japonesa. E foi essa ajuda do japonês que permitiu corrigir o solo do cerrado com os elementos químicos necessários e abriu ao Brasil essa fronteira. Se não fosse isso, o Brasil estaria mal hoje, porque ele depende disso, né? Então, nós, de certa maneira, dependemos da cooperação que o Japão nos deu há 40 anos atrás. Agora, nós precisamos hoje que a cooperação que o Japão nos dá se estenda às áreas em que nós ainda precisamos muito. Nós precisamos melhorar, por exemplo, a nossa tecnologia, que é muito ainda atrasada, né? A qualidade dos recursos humanos, né? Então, nessa parte de tecnologia, de eletrônica, de tecnologia de ponta, robotização, que é uma coisa do futuro, o Japão é adiantadíssimo, né? Então, eu espero que o Brasil possa... Porque eu acho que o Japão está indisposto. O problema é que tem que ter aqui também, como houve no caso da Embrapa, que receba e aproveite, né? Professora Tanabe, obrigada, embaixador. Professora Tanabe, o senhor tem alguma sugestão de como a gente poderia incrementar e melhorar essa relação entre o Brasil e o Japão? Eu acho que o relacionamento do Brasil e o Japão já é um relacionamento, como disse o embaixador do Cúpero, é um relacionamento consolidado. mas eu acho que há muita coisa que nós podemos aprender do Japão ainda. Há outras coisas que o Japão poderia aprender do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem uma característica, a sociedade brasileira tem uma característica que eu costumo mencionar, tem uma força centrípeta, quer dizer, atrai tudo para o centro. Ao passo que alguns países, principalmente os Estados Unidos e o país onde há uma... a existência de grupos minoritários, há uma força centrífuga. Essa característica é que fez com que em poucos, pouco tempo depois do término da guerra, o Brasil estava no outro lado. O Japão fazia parte do eixo e o Brasil fazia, inclusive chegou a declarar guerra contra o Japão, isso em 1942, 43. Em pouco tempo do término da guerra, houve essa possibilidade de ascensão social. Eu me tornei juiz 20 anos depois do término da guerra. Então, essa força centrípeta, o Japão poderia aprender muito do Brasil, porque o Japão tem uma sociedade um pouco fechada. Mas, por outro lado, nós temos muita coisa a aprender do Japão. a forma de organização social, por exemplo, um caso específico, por exemplo, o embaixador Recupo mencionou que o Japão talvez seja o país mais idoso do mundo. Então, eles têm uma experiência de tratamento desse problema do envelhecimento da população, e nós estamos começando a nos envelhecer também. Então, essa experiência eu acho que poderia ser aproveitada e ensinada ao Brasil. Eu estou citando um exemplo só, mas há outros mais. para não entender mais, eu ficaria só nessas considerações. Obrigada, professor. Nós estamos chegando nos momentos finais. Nosso encontro passou muito rápido. E eu gostaria de convidar os senhores para as palavras finais, começando pelo embaixador Recupero. Um minutinho para cada um, por favor. O que eu poderia dizer, o Cazu já acabou de falar. Eu creio que há muita coisa que os dois países podem intercambiar, e há muito que nós temos a aprender. Eu só gostaria de mencionar que o que me parece realmente importante hoje em dia é nós refletirmos na experiência humana do Japão, sabe? Porque o desenvolvimento, no fundo, é a capacidade de lidar com sociedades cada vez mais complexas. A complexidade do mundo moderno. E isso depende, sobretudo, de duas qualidades que o Japão tem muito e que nós precisamos aprender também a desenvolver. De um lado, a educação, o conhecimento. Veja, por exemplo, a importância que a comunidade japonesa aqui sempre deu aos estudos. E, de outro lado, esse senso de comunidade que também os japoneses nos trouxeram com cooperativismo. É preciso nos esquecer que, no início, as primeiras cooperativas vieram muito com a contribuição japonesa. Então, eu deixo com essa mensagem. Nós precisamos desse espírito de comunidade e a educação. Com isso é que nós podemos transformar o país. Muito obrigada, embaixador. Professor Atanabe. Eu subscrevo todas as palavras que o embaixador disse. O vínculo que existe entre Brasil e Japão não é apenas econômico. Por razões econômicas, certamente, teve início a imigração e os primeiros contactos. Mas, hoje, nós temos uma população brasileira, no Japão, estimada mais ou menos em 200 mil pessoas. Isso corresponde, mais ou menos, a totalidade dos imigrantes japoneses que vieram ao Brasil. Vieram 250 mil. A comunidade brasileira no Japão, hoje, dá ordem de 200 mil, 200 e poucos mil. Esse laço humano, eu acho extremamente importante para o fortalecimento do vínculo entre os dois países. Isso, através da incorporação da sociedade brasileira de valores culturais japoneses e, no Japão, a incorporação de valores culturais brasileiros, eu acho que vai fortalecendo o laço existente entre os dois países. Isso é o que eu desejo, ou seja fortificado. Professor Atanaba, embaixador Recupero, em nome da Japan House e também do Bunkyo e do Kenren, nossos apoiadores, eu gostaria de agradecer imensamente as suas presenças aqui. O conhecimento que vocês transmitiram, as histórias que vocês relataram, eu tenho certeza que foi de grande valor para todos que nos ouviram. E agradeço também a todos que nos ouviram até agora o nosso encontro Brasil e Japão, um elo centenário. Muito obrigada, Toma. Arigato. Obrigado. Obrigado.